Estamos aqui no pavilhão do conhecimento para explicar como é que a astronomia estuda todos os átomos que existem pelo Universo. Neste módulo temos lâmpadas com alguns gases que são excitados para mostrar a luz que cada átomo consegue emitir. O que é curioso é que cada átomo tem uma assinatura própria, é característica desse átomo. E na astronomia e na física vamos atrás desta assinatura para identificar os átomos. Ora, o que é que está a acontecer? Se olharem aqui para estas duas bolinhas, esta representa o núcleo atómico e este representa um dos eletrões que anda à volta do núcleo. Ele tem mais ou menos energia consoante as orbitais que ocupa. Quanto mais longe, mais energia tem. Quanto mais próximo, menos energia tem. Ora, há maneira de excitar o átomo, dando-lhe energia, ele absorve e o eletrão salta para uma camada mais alta. Depois, naturalmente, ele decai e imita aquela luz. E é isto que nós observamos nas estrelas. As estrelas são estruturas gasosas, muito grandes, com muita massa, extremamente quentes, que no seu núcleo têm temperaturas que atingem muitas dezenas de milhões de graus. A quantidade de energia produzida é imensa e não está sequer na banda do visível. Está nos raios X, nos raios gama, mas essa energia toda tem que atravessar as camadas de gás até chegar à superfície. A superfície tem temperaturas muito mais baixas. E o que lá chega agora, não se conseguem distinguir riscas individuais, mas existe nada mais, nada menos do que um contínuo de luz, que está aqui representado pela luz emitida por esta lâmpada. Esta lâmpada tem uma certa temperatura e produz aquele espectro contínuo que está ali naquele alvo. Ora, o que é que acontece? Essa luz, ao chegar às camadas superiores da estrela, também encontra uma quantidade de gás mais frio, a parte da fotosfera da estrela, que eu pus aqui neste saco de plástico. E existem átomos de hidrogênio, de hélio, oxigênio, azoto, carbono e todos aqueles que queiram pensar. E agora, a física é assim. Este gás está na camada superior, é banhado pela luz que vem do interior da estrela, e estes átomos de temperatura mais baixa têm os seus eletrões excitados para um nível superior. Este processo em que o átomo absorve energia causa um impacto interessante naquele espectro. Na realidade, os átomos estão a comer, a absorver energia do espectro. E o resultado é que aquela característica espectral surge agora como linhas de absorção. Estou aqui a desenhar no vermelho a linha de absorção do hidrogênio, que também tem uma linha outra aqui, que tem outra aqui, que tem outra além no violeta. Se eu puser o sódio, temos aqui a risca dupla do sódio, e nos espectros existem todas as riscas espectrais de todos os átomos. O que é curioso é que quando apontamos o telescópio para todas as galáxias do Universo, encontram-se exatamente as mesmas riscas dos átomos que conhecemos. O que é que isto nos diz? Que as leis da física são exatamente as mesmas em todos os cantos do Universo. Esta física é linda. Venha ao pavilhão para aprender estas coisas. Tchau, tchau. 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 Tchau.